salve salve rapaziada james crocs no comando de mais uma gameplay aqui no canal topzera vamos jogar com o nosso riozito já zeramos com os demais ali e hoje é com o rio já foi para o lunza gf jack e tudo mais vamos embora vamos embora para o vídeo vamos lá galerinha começando aqui nosso fight enfrentando dao sim é uma impressora dele aqui tenta botar uma pressão e se vai estar no nível rádio tá jogando sempre joga no nível difícil de luta e bota um round apenas vou demonstrar para vocês aí como eram jogos antigos de luta né se vê no final essa de faz uma versão paralela não tem nada a ver com a cronologia real por mais é um bom game apesar de ter muitos jogados aqui ó beleza a maravilha o perfecão de cara é só se liga quanto esse bicho estica um soquinho leve ali um replay slow motion para vocês eu pulei por cima do fogo negócio tava quente ali e aí parceiro ó o cara não fechou a botija de gás e balançou todos os crânios ali do pobre da alcinha o coitado morreu vamo pro próximo vamo lá agora o zangief mano zangief é bolado cara aqui tem uma manha dele você joga um hadouk e ele fica podendo bombesta e fechou de ter um hadouk e você joga rasteira e se deixar de chegar galera ele ele ó viu só esperar ele acabar de rodar ó pirocopio se esperar ele chegar ele te agarra e já era mano é mais um porfa se liga cara do zangief mano olha a cara do zangief mano cara de quem não comeu hoje vem pra cima aqui aí tomou ali um rato que são na coxa nos países baixos e o capote o homem saiu capotando, capotando e capotando. Vamos pro próximo. Agora Dark. O Dark joga a bomba e fica esperando que você fica do outro lado mesmo justamente pra jogar a cordinha dele. Tem que conhecer os personagens galera senão não vale. Prepara que a estratégia dele é essa. A bomba, ai Jesus. Olha lá a cordinha. É isso que ele quer fazer. O tempo todo. Pega especial. Olha lá a cordinha. Se liga no replay. A bomba, olha lá a cordinha. Nós pulamos juntos, né? Porque eu achei que ele fosse jogar na primeira vida. Aí jogou na segunda, eu pulei o chute na cara. Arrastei, mas a morte dele não foi nenhum dos dois. Foi por afogamento. Olha lá. Bima de massa, hein? Morreu. Vamos pro próximo. Xunlin, uma das mais difíceis pra acertar, pra minha opinião, é a Xunlin, mano. Ela é muito versátil. Ela é rápida. Coxa scubaçou, cara. Adonken. Em vez dos celulares, a história de área itsursiva no plank. O Ryo king! Não canta-lare os方 medium uniquely e buscansa. Agora ftK a tatuvação para um Halo Vai. Olha, perdera esperança. Dishwiga. Defendeu. Tatsumaki é meio estranho, mas dá pra mim andar o Tatsumaki com especial. Se liga. Ah, moleque. Legal, legal. Ligou o pirocópto. Ele dá um pulinho nos Tatsumaki. É meio estranho. Repara pra você ver isso. Ele dá um pulinho. Acho que ele deu um médio ali. Olha o pulinho. Estranho, né? E aí, o Shiro. Bagunçando aí a Shumin. Tadinha. E... Morreu. Que até os passarinhos se assustaram. Próximo. Rokuto. Vem, Rokuto. A Rokuto, a 50% da cidadão é um pouco maior que ela vem nesse chute aí, ó. E fica longe dela. Se pegar ela vir, né? Porque ela vir, você... Pum. É rápido, tá, galera? Vem, vem, vem. Ai, desgraça. Toma. Ela cai muito na rasteira também. Nossa. Olha lá. Deixa eu esperar. Ah, não veio, cara. Não tem magia, então. Deixa eu mudar ela um pouco mais longe. Já bateu a cabeça no chão ali, ó. Bateu de novo. Duas vezes, ó. Bateu agora. Chora e fake. Ela balançou, não veio. Respondendo, ela vinha, ó. A estratégia é essa. Aí outra rasteira e mais uma vez ela morre, que ia bater a cabeça no chão ali, ó. Torceu a cervical e já era. Agora, a batalha que era pra ser a última ou não é a última? Vai entender esse jogo. Eu tô... Com a direção de... Melhor nesse jogo, né? Quem é o operativo da parada, mano? CDH da... Todo jogo. O cara não para quieto, não, mano. Só esperar aqui. Ele ia. Vamos lá. O Hulk do que ele foi indo pro baixo. Pega. Ah, ele termina. Esperando. Vem. Vem, vai. Vem, Imperatinho. Vem. Joga alguma coisa. Joga. Aí. Aí. Estilo Bruce. Só esperei. Jogou o Hadoukzinho ali, ó. A voadora do Bruce. O pé vai na cara. Mano, o pescoço do Ken dobrando. Era uma vez. Morreu. Sakura. Também mais uma imperativa da vida. Parece que tomou café com o Red Bull. E é um tal de mostrar pra você. Vem. Hadouken. Hadouken. Ah, que delícius. Ó. Tomou, sorry. Morro. Jorralou aqui, mano. Sai do canto. Ela é chatinha. Ó. Ela abre o corpo com a rasteira. Tomou. Só jogou o Hadoukzinho. Só jogou o Hadouk agora. Mais um. Pulou no primeiro e caiu no segundo. Se liga. O Hadoukzinho lentamente. Passando. Ela mostra a calcinha pulando. E vem o segundo lentamente. Ó. Uma bola. Não deu tempo. Morreu, titio. Coitado. Não viu o Hadouk do Rio. O Hadouk. Final round. Agora o... CR é o Cicloibs. Cicloibs. Não é assim, não vê. É um cara que é... É estranho. Tem todos os golpes de todo mundo. Ele faz tudo. Olha lá. Solta o Jack. A ferramenta dele é completa. Olha lá. O Hadoukzão. O Bison. Besteira. Não sei de que é. O Cicloibs. Não enfrentei ele. Com a roda do Rio. E com a Camino do Rio. Tomou o Hadoukzão. Voou pecinha dele. O Chorifake. E o Hadoukzão. Se liga que eu mandei uns jabzinhos ali. Mas não pegou não. O Chorifake. O jabzinho. Jab. Jab. Não pegou. Aí o Hadoukzão. Pegou. Aí o Mendeck especial. Tome. Pra ficar bonito. E o giro ser mais completo. Pois sim. Bora aí o menino do Lego. Vamos pro próximo. Bora. Caí. Esse cara é maneiro, mano. Eu gosto dele. Alguns personagens desses aí, galera. De Street Fighter X. Eles são... Eles não são... É... Originais da Capcom, né? Então... Eles não aparecem em outros jogos da Capcom. Uma pena. Não tem pressão de maneiro. Tome. Foi feito pelo... O estúdio que criou o... O EF. 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 Ele é cara de cabeça. É de cabeça mesmo. Sem dó. Vai entender, né? Vamos pro próximo. Agora o Final Boss do Bison. Que não acho que deveria ser o Bison. Nessa onda do... Do Ryu aqui. No caminho dele. Bison tem que ficar esperto. Isso dá um... Isso dá um sonho na hora certa. Bison tem que ficar alerta. Bison tem que ficar alerta. Oh... O EF. 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 Falei pra combar. Oh, uma voadorazinha bonita. Topzera. Ah, o replay ficou de costa. Combina. O techzão ali na pegada. Salto. E tome no meio dos bagulhos. E aí, vamos curtir o final do Ryu. E vocês vão entender por que eu tô falando que não deveria ser o Vison. O final boss aqui do Ryu. Nesse, nesse, nesse quesito. Vou botar meu recorde, né? Importante que tá o recorde. Deixa salvo aqui no meu Playstation. Beleza. Vamos aguardar e vai entrar o final do Ryu. Se liga. A cena clássica dele ali, né? Tal. E aí, tá lutando com alguém. Olha como ele tá lutando. Com o Ken, mano. Aí, então, poderia ter deixado o Ken de última, né? E aí, ele vence o Ken. E, mais uma vez, ele não tem trabalho pra fazer. E vai andar pela rua, hein? Mandarilho. E é isso aí, galera. Deixa o likezão. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Marca notificações. E não esqueça aí de compartilhar o vídeo aí com a galera. Porque é legal de fazer. E é gostoso mostrar pra vocês a nostalgia. E muita gente não conhece, né? Esses jogos. Quem tem um amigo aí que nunca viu falar de Street Fighter X Plus Alpha. Manda pra ele. Pra ver se ele conhece. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Tamo junto. Aqui tem gameplay. Todos os dias você sabe disso. E valeu. Fui. E aí 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 E aí